BASEBALL é... Tava pensando num jeito legal de celebrar amizade e pensei em fazer uma partida esportiva entre o universo 6 e o 7 Vamos colocar o esqueleto pra chanfrar Tô sabendo o que a celebrar amizade é... Olha só, Sr. Bills Cultivar a amizade através do esporte é uma ideia de veras magnífica Você acha, é? E onde é que a gente vai jogar esse tal de beisebol aí que você tá falando? Olha só como essa brilhante ideia foi minha Então acho que o mais justo seria jogar na Terra, não é mesmo? Ah, pois saiba que eu não vou perder Estou muito ansioso pelo jogo O Bills é mesmo um bococonhó? Ai, por favor, não ria desse jeito vulgar O Bills caiu que nem um patinho inocente na minha armadilha O meu objetivo é ir lá pro universo 7 e roubar um monte de comida gostosa Isso sim! Eu não tô nem aí, não dou a mínima pra esse papo de esportes e coisa e tal Eu vou deixar os outros jogarem por mim O senhor não dá a mínima? É isso mesmo? Hã? O senhor tem certeza que não dá a mínima? É isso? Hã? Depois de uma partida, normalmente a gente cumprimenta os outros e sai pra comer É um plano perfeito, né? É, mas a quantidade certa de práticas esportivas realizadas podem deixar a refeição ainda mais saborosa Hã? O senhor sabia que o sabor da comida chega a ficar divino? Sendo assim, está certo que o senhor realmente não dá a mínima pra isso? Vá, nos diz pra mim! Afinal, como é que...